Nas favelas, no Senado Sujeira pra todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Na Amazônia, na Araguaia E na Baixada Fluminense Mato Grosso, Minas Gerais E no Nordeste tudo em paz Na Amazônia, no Descanso Mas a Zanga da Sol Manchando os papéis Documentos fiéis Ao Descanso no Patrão Que país é esse? 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 Vamos faturar um milhão Quando vendermos todas as almas Dos nossos índios num leilão Que país é esse? 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 Amém.